Bom dia galera, bom dia! Hoje é quinta-feira, hoje é dia, aqui na Suíça já é nove e dez da manhã Hoje é dia, deixa eu ver que dia que é aqui, rapaz, o calendário tá meio perdido ali Dia vinte e quatro de março de dois mil e dezesseis Galerinha, quero agradecer aí imensamente aí o pessoal que tá curtindo os vídeos aí da viagem que eu fiz lá pra Mônaco, Nisse Aquela parte da Costa Azur, cara, um abraço aí pro menino aí que tá sempre curtindo os vídeos aí O Márcio Eduardo aí, tá sempre comentando, acompanha a gente também E aquele que comenta todo dia, todo dia, todo dia, tá assistindo todos os vídeos e eu vou falar o nome aqui, devagarinho Márcio Eduardo, aí no YouTube, sempre tá acompanhando, comentando e interagindo Gente, a viagem lá foi super, super legal, muita aventura, sabe, muito gostoso Ainda tem mais vídeo ainda aí, vou soltar os vídeos aí durante a semana Só tô, como dizia, valorizando um pouco o produto, que nem diz o Paulo Félix, né Porque senão, se eu soltar todos os vídeos de uma vez só, é, vai atropelando, né Um vídeo atropela o outro, daí acaba, é, às vezes o pessoal perdendo os vídeos aí Mas eu fiz uma playlist ali, ó Se você ver ali, você vai lá no canal e acha as playlists lá E na playlist lá, viagem pra Mônaco Aí você consegue ver todos os vídeos que estão ali Se eu não me engano, são 16 vídeos relacionados à viagem Fiquei encantado de ver lá, lembrar o Ayrton Senna passando naquelas curvas lá Do circuito de Mônaco Andar naquelas ruas Impressionado com as lojas, com os produtos, com o sistema Ela praticamente, Mônaco tem uma cidade, praticamente, tem muito túnel subterrâneo ali Você transita muito por baixo dela, por túneis, tem vários túneis ali É, eu entrei em uns lá, que parecem uns labirintos lá de, 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 de De túneis por baixo, de, por baixo de Mônaco É, muito luxo É, uma cidade cento e pouco mais Cento e sete, cento e dez por cento mais cara que São Paulo É, como diz outro, né Quem não tem bala na agulha não vai se meter ali não, né É, muito legal, muito legal mesmo A estrada que a gente foi, uma estrada turística Uma estrada, é Uma rota turística, que é a, a rota de Napoleão E, achei interessante, aí cidadezinha Os castelos, as coisas medievais, aqueles lugares É bem, bem coisa típico de, de filmes É, nossa, é fascinante de ver E ficar impressionado com aquele tipo de, de, de coisa que A gente nunca sonhou em ver, né É, fazendas De venda de fruta nas estradas, nas barraquinhas Assim, às vezes é padarias, mercados antigos Igrejas seculares Igrejas, é Construções, é, milenares Aquela, aquele castelo Aquela cidade medieval lá em Eze Nossa, cara Pena que eu perdi o vídeo que eu fiz no interior lá Eu tava com dois aparelhos de telefone Com o S5 e esse um que eu tô gravando agora E, e o outro que eu, que quando esse aqui tava acabando a bateria Comecei a gravar com o outro Eu gravei a cidade de Eze E gravei lá o interior da fábrica de perfume também Que tá aí o vídeo Mas, o cartão corrompeu, gente E eu perdi toda a filmagem lá do interior da cidade lá de Eze Que era muito bonito Mas eu vou voltar lá, vou voltar lá e vou filmar de novo Então eu perdi uma parte da filmagem Olha o Mercedão lá Aeroline Perdi muito Perdi filmagem da interna da Do castelo de Eze Da cidade de Eze Que é uma cidade medieval Seculares Mas eu fiz um vídeo slide Que ele tá aí Vou mostrar pra vocês aí, ó Só clicar ali em cima naquele I Aí em cima aí vai ter um izinho Dentro de uma balinha Você clica ali e vai aparecer ali o vídeo slide Aí você pode ver pelo menos algumas fotos lá da parte interna do Da cidade de medieval de Eze Cara, é muita energia Aquelas Tem aquela igreja lá Muito antiga Muito, muito Não sei, não deu tempo de ver muitos anos Aqueles corredores Labirintos As tavernas Nossa, é incrível Incrível de você ver a história De quanto tempo Pra vocês terem uma ideia Na época que o Brasil nem era descoberto Esse povo já batalhava Já tinha muita guerra lá Revolução, essas coisas Então é uma coisa muito antiga Essas cidadezinhas que a gente foi passando Verão de Pela rota de Napoleão Nossa, muito histórica Muito Comovente E A parte lá do litoral mesmo Muito bonito Nice Antibes Mônaco Cassi Olha Menton Monton Muito bonito Umas praias lindas Paradisíacas Águas azuis É Embora não estivesse No verão Dizem que no verão é muito cheio aqui lá Mas foi todo hotéis Chiques Que nem o Hotel Calton Hotel Hilton É O Cassino de Monte Carlo O circuito O próprio circuito em si Ali O circuito da Fórmula 1 Cidade de Monte Carlo Os principados Os iates Nossa Tudo impressionante Os restaurantes E a viagem em si Assim Também Foi muito legal Porque tinha muita Muita coisa pequena Que a gente passou da viagem A A A fortaleza de Napoleão A gente passou Não deu de entrar lá Porque ia perder muito tempo É muito grande Mas é Foi espetacular Espetacular A A viagem Cada 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 cidadezinha Tinha histórias Diferentes Antigas Vidas Tem um ali Que eu tirei De um castelo Onde A Na Na verdade Era uma vila Vila real Que o castelo Não tinha ponte Elevadiça Hoje ela não é leva Mais Foi fechada Chumbada Mas Mas é O castelo Tinha aquela ponte Elevadiça Onde ele Elevava Igual nos filmes Aquelas Armaduras Medivais De ferro É Sinceramente É Uma coisa que fica Trabalhando na mente Da gente E é muito legal Pena a gente Não ter assim Conhecimento suficiente Para poder se inscrever Cada lugar Foi uma viagem Meia Meia planejada Em cima da hora E Então Teve muita coisa ali Que não Não deu para parar Ver Foi muito rápido Foi praticamente É Dois dias Né Aliás Praticamente um dia Chegamos É Sábado E De noite E rodamos Domingo O dia todo Tive que sair de lá Quase nove horas da noite E voltei Rodei setecentos e poucos Km por uma noite Cheguei quatro horas da manhã Aqui Na Suíça Veio por um trecho Mais longo Mas era pedagiado E era mais seguro Né Aí o vídeo Daqui um pouco Eu vou postar ele aí também O vídeo do retorno Passei perto de Gênova Na Itália Bem pertinho Cheguei a ficar perto De Digo perto Porque a gente Como caminhoneiro Considera perto Perto de Barcelona 500 quilômetros Perto de Barcelona Até Brinquei com o meu amigo Mário Pérez Lá do Do Facebook Não sei se ele é espanhol Ou ele tem alguma coisa Vem lá Que ele tá sempre Falando a Espanha Falando a Espanha Falei pra ele Ó Tô passando Que perto da tua terra Aqui Então um abraço E o Paulo Félix Tá ajudando aí Na Ajudou bastante aí Com algumas inscrições Nos vídeos E tal E Amanhã é feriado Né Vamos programar Alguma coisa Pra fazer Não sei se eu vou sair Se eu vou viajar Se eu vou ficar aqui Por perto Mas é A vida segue Vamos viver Vamos Continuar a vida Às vezes tem uns aí Que falam as bobagens Mas a gente não se importa não O pessoal não sabe Quantas vezes A gente ficou Parado aí Final de semana Importa ter empresa Importa ter transportadora Pra descarregar Não sabe quantas vezes Passamos a ser tratado Como vagabundo Por Segurança Por guarda Por certos porteiros Não são todos Mas sempre tem A tranqueirada É igual o motorista Também Motorista também Tem tranqueira Então tem muita gente Que não enxerga O quanto que a gente Já sofreu nessa vida Aí Eu desejo Que todo mundo Que esteja se lascando Na estrada Saia dessa vida Desejo que saia mesmo E viva uma vida boa Quem que não quer É deixar de Sofrer Pra viver Uma boa Viver a vida Eu trabalhei muito Trabalhei demais Na minha vida Hoje estou Curtindo um pouco Dá um tempo aí Futuramente Se possível Vou mexer com o caminhão Mas mais pra Ficar de boa Tranquilar Sem correria Sem desespero Valeu galera Ótima quinta-feira Bom weekend Bom final de semana Pra todo mundo aí Dá uma olhada Nos vídeos aí Que eu fiz aí Pra viagem pra Mônaco aí Sempre que tiver um tempinho Dá uma consultada aí Que vocês vão ver Cada coisa bonita Que eu estou falando aí Nos vídeos aí Tem Uma série de paisagens Falou galera Boa quinta-feira Tudo de bom Fumbora